Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a piscina do coelho na piscina de chocolate. Uma piscina de chocolate do coelho da Páscoa, né? E olha aqui, ó, o que a gente vai usar? Corante de que cor? Marrom choco... Marrom chocolate. Então vamos lá? Quem que vai pôr o corante na piscina? Eu! Então vai lá. Então eu quero ficar, né, mãe? Tá bom, então entra lá. Seu coelho, você vai ficar sentadinho aí, seu coelho? Então tá bom. Tô, Laurinha, segura. Segura, não põe ainda, espera aí. Vamos lá, seu coelho. Um, dois... Vamos transformar essa piscina de chocolate em piscina de chocolate? Três e... Já! Tá virando. Tá virando de chocolate. Agora mistura um pouco, Laurinha. Dá aqui. Dá pro seu coelho, ele segura. Isso, segura aí, seu coelho. Tô. Tchau. 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 E agora, Laurinha, pra ficar uma piscina de chocolate de Páscoa de verdade, o que que tá faltando? Tá faltando o pão! Ovinhos! Olha só, pessoal! Foi lá, Laurinha! Tem mais! Tem mais! Você quer mais, Laurinha? Sim! Oba! Olha que lindo esse! Mostra pro pessoal aqui, Laura! Olha aqui, pessoal! Mostra que pertinho! Aqui! Olha que lindo! Olha esse aqui também! Eles são coloridos, esse, né? E tem mais um! Mais um ovinho! Uau! Que lindo, né? Que lindo, né? Isso não é de comer, não, seu coelho! E agora? Me conta uma coisa! O que que coelho da Páscoa gosta de comer? Cenoura! Cenoura! Olha só! Dá lá pro seu coelho! Ih, vai comer tudo, seu coelho! Não come, não! A gente tem que colocar dentro da piscina! Ah! Tá, Laurinha! Tem mais, filha! Espera aí! Olha lá! Vamos ver! Põe, cenourinha! Espere! Olha só! Uma piscina de Páscoa! Páscoa! Que demais! Seu coelho, você gostou dessa piscina? Sim! Você gostou também dessa piscina? Sim! Foi muito legal de fazer essa piscina? Foi! E o pessoal tem que deixar muito, 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 muito like pra gente, né? E pro seu coelho também! Poder fazer vídeos tão legais quanto esse, né, Laurinha? Ih, o seu coelho quer comer cenoura! Come, seu coelho! Tá com fome, tadinho! Ah, coitadinho! Coitadinho! Seu coelho, você comeu toda cenoura! Ih, tadinho, filho! Ele tá com fome! Só tem duas cenourinhas agora! Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos como esse! Beijo! E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí